Então, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho, Launch Instance, para a gente criar a nossa primeira instância. Para a galera que não está acostumado com o cloud, a gente chama como se fossem máquinas virtuais, VPS de instâncias. E aqui a gente vai selecionar, posso marcar aqui a Free Tier Only. Então, ele só vai me listar as instâncias que são do tipo free, aquela durante os 12 meses. E aqui eu tenho várias versões de sistema operacional. 2019 server, 2016 server, 2012 server, com SQL server já. Aqui, então, eu vou usar um Windows 2016 server. Eu vou escolher esse Windows aqui, mas eu poderia ter escolhido qualquer um desses. Inclusive, usar uma instância com 2012, com SQL server 2016 standard pur, dentro do Free Tier ainda. Então, aqui eu vou escolher uma instância Windows 2016. Não, essa aqui é com containers. Eu vou pegar essa aqui, selecionar. E aqui que eu falei, quais são os tipos? Os tipos têm muito a ver com a configuração do nosso servidor. E como eu falei, a gente vai usar essa aqui, que é uma instância do tipo T2 Micro. Ela é uma instância super pequena. Ela tem uma vCPU e um giga de memória. Isso aí, para um Windows server, a gente sabe que é pouco, dependendo do que você vai rodar. Mas, para eu mostrar aqui para você, como que a gente cria o nosso primeiro servidor, é o suficiente, beleza? Então, eu vou usar ela aqui. Pode ver que está escrito em verdinho, Free Tier. Se você botar o mouse em cima, ele vai dizer ali, você pode usar por 12 meses, 750 horas de uma micro instância e tal. Então, é isso aqui. Seleciona ela, fique atento em relação a isso. Next. Aqui existem algumas outras configurações que são bem importantes. Aqui seria o número de instâncias que eu quero criar. Eu vou criar somente uma. Eu poderia criar mais de uma ao mesmo tempo. Aqui, a parte de redes. Vamos usar aqui a rede default mesmo. A gente sabe que a gente não deve usar essas redes default em produção. Mas, como aqui não é produção, a gente vai usar essa rede default mesmo. Aqui é importante, tem que estar habilitado, tem que estar enable, que é para a sua instância pegar um IP público, para a gente poder acessar ela. E depois que eu criar essa instância, eu vou mostrar como que a gente vai acessar essa instância. Aqui você pode deixar tudo no modo padrão. Tudo no modo default, não marque mais nada. E vamos em adicionar storage. Next.add.storage. Para uma instância do tipo Windows, e para você ainda ficar dentro do Free Tier, o tamanho máximo é de 30 GB. O tamanho mínimo, desculpa, é de 30 GB do disco. Então, aqui eu estou criando uma unidade, que vai ser a minha unidade C lá do Windows, com 30 GB. Eu poderia aumentar esse volume, ou adicionar novos discos. E no momento que eu estiver adicionando esses novos volumes, o que vai acontecer é que aí eu pago por esses volumes. Mas quando a gente for usar em produção, pode ser que você precise desses volumes a mais. Então, você vai adicionar novos volumes. Mas aqui a gente vai manter o disco padrão, com no mínimo 30 GB. Tags. As tags são importantes para a gente poder identificar as nossas instâncias. Então, coloque uma tag aí de name. Vou chamar ela de Windows. Só para a gente identificar essas instâncias. São bem importantes, tanto nas instâncias, quanto nos volumes. E aqui é o Security Group, o nosso grupo de segurança. Onde a gente fala quais são as portas que vão ser liberadas para acesso à nossa instância. Como é uma instância Windows, eu preciso ter, no mínimo, para acessar essa instância, a porta 3389, que é a porta do protocolo RDP, do RDP do Windows, que é o Remote Desktop. Que é para a gente poder acessar ele via área de trabalho remota. Então, eu vou deixar aqui. Essa aqui, eu vou colocar um nome para esse meu Security Group. Vou chamar ele de SG Windows. E aqui eu posso colocar uma descrição. Vou chamar de Security Group para Servidor Windows. Ah, então eu coloco uma descrição, coloco um nome para ele. E eu vou deixar somente essa porta 3389, que por enquanto é o que a gente precisa. A gente pode alterar essa porta em qualquer momento. Outra coisa importante é que aqui, eu posso, não preciso deixá-la liberada para todos os IPs. Eu posso definir um IP. Mas aqui, nesse laboratório, a gente vai deixar liberado para todos os IPs. Review. E aqui eu vou mandar agora, ele vai mandar eu verificar todas as minhas configurações e vai mandar eu criar. Daí tem aqui um Launch. Eu vou criar minha instância. Nesse momento, ele pergunta qual é a K-Pair que eu quero usar ou se eu quero criar uma nova K-Pair. Que é uma chave. Essa chave a gente vai usar para descriptografar depois a nossa senha do Windows. Então, eu vou criar uma nova K-Pair. Vou chamar ela aqui de Windows 2016, que é uma chave que eu estou usando. E eu preciso clicar no botão de download. Ele vai fazer o download de um arquivo .pen. Está aqui um arquivinho. Vamos deixar esse arquivo de lado, que depois a gente vai usar ele. E eu vou mandar criar a instância. E nesse momento, ele está criando a minha instância, criando o meu servidor. Eu posso acompanhar isso aqui. View Instâncias, aqui embaixo. E eu posso acompanhar. Ele está criando, inicializando a minha instância. Então, eu estou criando o meu primeiro servidor Windows. E não esquece que esse servidor aqui, a gente consegue usar ele. E eu posso ficar com ele ligado aqui, durante 12 meses, a partir da data que eu criei a minha conta. Então, ele não é a partir do momento que você cria o seu primeiro servidor. E sim, a partir da data que você cria a sua conta. Bom, ele já criou a minha instância. Agora, como que eu faço para me conectar nessa instância? A gente vai usar a área de trabalho remota do Windows. Conexão de área de trabalho remota do Windows. Aqui embaixo, vocês estão vendo que ele apareceu um público DNS. e o IP V4 público. Eu posso copiar qualquer um deles. Pode ser o DNS mesmo. Vou copiar. Vou colar aqui. Ou poderia ser o IP. Tanto que fácil. Vou mandar conectar. E agora, ele vai impedir o usuário e a senha. O Windows é em inglês. Então, o usuário é Administrator. E a senha? Qual é a senha do meu servidor, Leandro? Eu acabei de criar. Em nenhum momento eu cadastrei uma senha. Qual é a senha desse servidor? A gente volta aqui na console. Seleciono a instância. Action. Get Windows Password. E agora, aqui eu preciso usar aquela chave que a gente tem lá. Lembra? Então, eu tenho aqui a minha chave. Aquele Kperer. Aquele arquivo .pen que a gente baixou. Eu posso vir aqui e copiar tudo isso aqui. E colar aqui. E eu venho aqui e clico em Decrypt Password. E nesse momento, ele me deu a minha senha. Eu vou copiar e vou colar. Então, Usuário Administrator. Vou colar aqui. Ok. E agora, ele vai conectar no meu Windows. Não esqueça que essa aqui é uma instância T2 Micro com 1 GB de memória com Windows 2016 Server. Então, ele vai, a primeira conexão, ele tem que criar o perfil e tal. Então, ela pode demorar um pouquinho mais, porque ele tem que fazer a criação desse perfil. Ele está logando aí com o usuário, está criando o perfil, uma instância com 1 GB de memória. Vamos deixar ela conectar aqui. Já está logando aqui. Já apareceu os ícones do Windows. Apareceu aqui já um botão de iniciar do Windows Server. Esse aqui, daí, o meu Windows Server. É o Windows normal. Agora, ele vai carregar aqui a parte de rede. Então, essa primeira criação desse perfil, ela é um pouquinho mais demorada, né? Porque, como eu disse, é a capacidade desse Windows. E aí, como eu falei, você vai usar ele para testes e tal. E aqui em cima, agora ele criou. Essa aqui é a minha tela do meu Windows. Aqui em cima, ele está me dando os meus IPs, todo o meu IP de rede local. E aqui, o total de memória da minha instância. Então, ela é uma instância Windows Server comum. Deixa eu abrir aqui o Explorer, por exemplo. Vou mostrar aqui. Está aqui, ó. É uma instância com 1 GB de memória RAM para um Windows 2016. Muitos de vocês nem sabiam que o Windows rodava com um servidor de 1 GB, né? Sistema operacional. Está tudo descrito aqui. O Windows 2016. Então, aqui a gente pode fazer a configuração que for necessária para você utilizar a sua aplicação no Windows. Então, você pode instalar todos os programas que você precisar, navegadores, tudo o que você precisa para colocar o seu servidor Windows em produção. Então, aqui a gente pode instalar todos os programas que você precisar, navegadores, tudo o que você precisa, 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 tudo o